Música Música Você é quebrada, mãe, você é um preto de pele branca? Não, jamais parceiro, eu sou um preto com a rima branca Aê, ô meu truta, por isso mando na batida Eu sou um preto estudado, palomita, vem na vida Quando você vê no espelho, é seu melhor amigo ou maior inimigo? Maior inimigo, porque às vezes parceiro comigo ou entre conflito Aê, ô meu parceiro, tá ligado, escuta o que eu vou falar Independente de tudo, o espelho parceiro não vai atravessar Ah, o espelho não vai atravessar, mas será que você enxerga o que tem à frente? Sim, um cara parceiro que tá sempre à frente Tá sempre a um passo e nunca tá atrás do fragaço Por isso mesmo, agora parceiro, eu faço aqui no compasso E você, é o que que significa hip hop pro C? Ah, significa muita coisa, além de mandar minha rima clichê Porque várias vezes eu caí, várias vezes eu fiz R.A.P Vários motivos de desistir, hip hop é o meu motivo de viver Quando você caiu, tinha algum parceiro para te ajudar? Tinha sim, era Deus, por isso mesmo que nisso eu nem posso contrariar Eu já tive a jurada, minha coroa, mas tá ligado que é meio de brasa Mas eu sempre paguei minhas contas por falta de um sujeito homem de casa Sua coroa ainda te ama? Não sei, mas tá ligado mesmo que nessa base eu faço e eu sou sensei Se minha coroa ainda me ama, eu não sei Mas você sabe que eu posso falar Até porque eu tô aqui, já é motivo pra ela me amar O que se passa na sua cabeça nesse exato momento? Eu não sei, só me fazer a zima aqui Botar um pouco do sentimento, botar o talento de lado Fazer o puro do improvisado Até porque você sabe que nessa história sou diamante, mas eu sou lapidado Eu não sei, se ela me ama, eu não faço por amor Eu busco pódio, no rimo de amor, falo de ódio Sabe do que eu falo? Eu rimo na batida O amor pode matar, mas meu ódio causa chacina Acha-se na parça que mata a população Ou aquele princípio que tá o noitão dentro do vagão Ou aquele cara que tem a vida na palma da mão E se contagia com esse repau Tem vários caras, mano, mas você tá ligado mesmo Que eu já faço na linha, eu sou moleque de quebrada Tudo isso eu faço na trilha Eu sei que no caminho a morte me persegue Não importa a rota que eu sigo Porque a rota que persegue é a minha A rota que você persegue parceira na estrada de barro Aonde aquele maloqueiro truta começou pelo cigarro Aí depois foi a maconha e depois partiu pro crack Aí sua cabeça espatifou porque ele sentiu um bate E eu não vou falar disso porque não sou cuzão E nessas vozes aqui eu só vim passar visão Eu chorei pelo parceiro que se perdeu no crack Chorei de felicidade e saiu reabilitado Saiu habilidade? Como assim, parceiro? Por isso agora meu truta sabe que eu sou verdadeiro Aê, meu mano, cê perdeu por menor problema O inimigo envergonha, minha cara não dá pena Sua cara não dá pena, por isso não compare Eu também, e não vai ser só por beber campari Vai ser pra matar esses menor, igual de chafari Torrinha SP, apareci não dá pena Só por mudar a cor da minha Ferrari Então mudar a cor da sua Ferrari pode crer Eu apareci por fazer a favela vencer Porque eu tô no topo, os pretos no holocote Porque a canoa é o rima do ABC até a norte E aí, jurados, tá na mão de vocês, jurados em 3, 2, 1 Ih, meu irmão, eu também tenho que encarar aí Vamos lá aí, um voto pra cada Patéia, você está ligado, certo? Com a... Está inteira da mente aqui, ó De jurado, estamos lidando com os sonhos aqui Quem mandou as melhores rimas, certo? Um voto pra um só aí com vontade Por ordem de Rhyme Barulho pra quem gostou das rimas do meu mano 21, 13 Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas De Dante Vamos lá pra confirmar, hein Que foi meio... Suave, suave, é isso mesmo? Aí, família, por vocês Um voto de vocês e outro dos jurados 2 a 1 para meu mano 21, 13 para a próxima fase Tchau, tchau